Para tudo que tá acontecendo, simplesmente surgiram novas informações a respeito do Siege 2, desde um novo motor gráfico, anti-hit próprio, mapas noturnos voltando e diversos outros planos da Ubisoft pro décimo ano de conteúdo. A gente vai analisar toda essa história e entender o que aconteceu com mais calma, só que antes, duas informações a respeito do Mute Protocol. A primeira é que finalmente os drops estão ativos lá no nosso canal da Twitch, e agora você consegue farmar a Red Gear da coleção do Capcom com duas horas de live assistidas até o dia 24. E na semana que vem você consegue o uniforme e o card da coleção também, com duas e três horas assistidas. Basta assistir e garantir os itens dentro do seu jogo, bem simples, rápido e fácil. Enquanto isso, saíram os dois novos desafios semanais do passe de batalha, onde o primeiro, com duas vitórias, você ganha a Red Gear da coleção do Mute, que também é uma recolor da primeira Red Gear lançada agora com detalhes escurecidos. Na semana passada eles já tinham liberado a skin de arma, e provavelmente na semana que vem eles devem liberar o uniforme e o card do Mute. Certo que eu tive que vencer umas cinco partidinhas pra contar essas duas vitórias aqui, mas eu acho que faz parte pro padrão, né? Não sei. Enquanto isso, o segundo desafio exige que você jogue cinco partidas do evento pra você receber um pacotinho de graça, e caso você já tenha toda a coleção desbloqueada, você pode converter esse pacotinho adicional em 300 créditos R6 de graça pra sua conta. Os desafios já estão disponíveis dentro do seu jogo até quarta-feira que vem, então corre que ainda dá tempo, e o matchmaking do modo também não ajuda, então faz valer. Já faz algum tempo que a gente não comenta sobre nenhum vazamento aqui no canal, mas esse parou tudo. Essa semana, simplesmente, o Ubidilio, que é um dos poucos leakers que restaram na comunidade, ele compartilhou uma mensagem que ele recebeu de um suposto dev, que queria compartilhar melhor o que a Ubisoft tá preparando pro décimo ano de conteúdo do Siege. De acordo com a imagem, ele disse, Rainbow Six Siege 2 está quase concluído após mais de quatro anos de desenvolvimento. O projeto começou quando os devs do desenvolvimento foram gradualmente retirados da equipe principal pra começar a trabalhar na sequência. Construído no motor Snowdrop, o novo motor gráfico interno que foi usado pra construir o X Defiant, o código-fonte original do Siege tinha problemas significativos, então dessa vez o construímos do zero, com um sistema anti-sheet interno. Então, nessa primeira parte, ele afirma que o Siege 2 está em desenvolvimento pelo menos desde 2020, durante o período ali da Operação Steel Wave, quando começou a pandemia, e grande parte dos devs foram transferidos do Siege atual pra focar na produção dessa nova versão, o que explicaria por que a gente anda recebendo temporadas tão pequenas e sem graça como a Operação New Blood. Além do mais, ele afirma que o jogo teria sido refeito sobre a engine do The Division e do X Defiant, a Snowdrop, com um sistema de anti-sheet interno deixando de lado assim a parceria com o BattleWife finalmente. Ele continuou dizendo o seguinte, saca só. Inicialmente planejamos anunciá-lo no Six Invitation 2024 no Brasil, mas devido a alguns contratempos de desenvolvimento, agora estamos no caminho certo para anunciá-lo no Six Invitation 2025 em Boston, Massachusetts. Esse campeonato será o evento final do Rainbow Six Siege, fazendo a transição diretamente pro lançamento completo do Siege 2. Por razões óbvias, não posso divulgar todas as informações que eu tenho, apenas alguns funcionários da Ubisoft Montreal têm acesso aos detalhes que eu compartilhei. Estou tentando fazer com que essa informação vaze, porque eu estou testemunhando o jogo em que tanto trabalhei, e a comunidade está perdendo a fé. Atualmente, mais de 90% da equipe está focada no Siege 2, com quase todos saindo do Siege original. E aqui o negócio começa a ficar interessante, porque ele voltou a bater naquela tecla de que o competitivo do Siege já passaria pra essa nova versão, assim como a Valve também fez com o CSGO e o CS2 recentemente. E cara, que loucura, 90% dos devs trabalhando nisso, mano. Eu ainda vi uma outra publicação que esse suposto dev fez também, falando que os mapas noturnos estariam voltando, que os rankings seriam todos alterados, né, o ícone deles seriam todos alterados, que teria um novo ranking acima do Champion pros Top 100 do jogo, que todos os operadores sofreriam pequenas mudanças de balanceamento, que a Clash seria retrabalhada no ano 10 e uma série de outras informações, que infelizmente são falsas, galera. Essa imagem aqui, ela repercutiu tanto, mas tanto, que até algumas fontes internas oficiais da Ubisoft, que mantém contato meio que ali sem poder com o Jillial, falaram pra ele que esse cara não é um dev, e sim um impostor tentando se passar como parte da equipe do Siege. E um tempo depois, o Jillial, ele chegou a comentar que ele já sabia que era falso, mas ele só queria brincar com a comunidade, e meio que ele conseguiu. E cara, se ele não tivesse confirmado que isso daqui era falso, eu teria facilmente comprado essa ideia. Muita coisa que esse cara falou, os devs mesmo já tinham comentado com a gente no começo do ano, como a vontade de trazer os mapas noturnos de volta, que eles estavam empenhados nesse novo capítulo do Siege, coisas desse tipo. E assim, eu acho que nessa altura do campeonato não é novidade pra ninguém que o Siege 2, ele existe. Talvez não como um jogo novo, mas os devs já deixaram claro de diversas formas que o ano 10 vai trazer uma parada importante pra base do jogo. Só tinha uma coisa em toda essa história que ele criou, que confirma que era uma história falsa logo de cara, que era a mudança de engine. Essa é a ideia de que o Siege teria o mesmo motor gráfico que o X-Defiant não faz o menor sentido. Primeiro porque o Alexander Carpazes já defendeu a Enviu no passado, dizendo que eles estão confiantes que eles têm uma das melhores engines do mercado em mãos. Enquanto isso, o Mark Rubin, que é um dos produtores do X-Defiant, ele afirmou recentemente no Twitter que eles enfrentaram uma série de problemas por terem que usar Snowdrop, que não é inicialmente uma engine voltada pra FPS como o X-Defiant. Pô, pra vocês terem noção, ela foi utilizada no The Division, que tá mais pra um MOBA do que tudo, tá ligado? Imagina usar isso daqui pro X-Defiant. Sem contar que existe a grande chance de que o Siege transicione pra Enviu 2.0, se for necessário uma mudança de engine. O que eu realmente gostaria que acontecesse, porque a Ubisoft poderia atualizar as animações do jogo, deixando elas mais realistas, assim como vai acontecer com Black Ops 6, atualizarem as texturas e o nível gráfico do jogo com sistemas de água e nuvens mais realistas, até atualizar a textura de muitas skins pra elas ficarem mais realistas nesse novo motor gráfico. Já pensou como seria uma Black Ice toda brilhante com textura de pedra rochosa? Cê tá maluco, cara? Ia ficar muito linda. Até na criação de novos operadores. A gente já viu os devs comentando que a ideia original do SENS, ativar diversas smokes comprometeu a performance do jogo, e por isso que eles tiveram que utilizar os hologramas. No ano 5 também tinham boatos de que a Ubisoft tinha cancelado diversas ideias de operadores por limitações técnicas também. Além do mais, se eles refizessem o código-fonte do SIG, cara, isso daqui seria um sonho, porque os devs poderiam refazer o jogo da forma correta pra que quando eles lançassem uma atualização, não quebrasse o jogo inteiro, como costuma acontecer. Além dessa parte da engine nova, pô galera, um novo antítimo próprio, não acho que a Ubisoft queira fazer isso nem tão cedo, infelizmente. Enquanto isso, a única informação realmente oficial e verdadeira que a gente tem por enquanto é que teremos uma arma nova chegando em setembro na Season 3. Isso a certeza vai rolar de qualquer forma, tá? E o Justin Loringard, que é o dev responsável pelo kit dos novos operadores, ele confirmou que já tá gravada a participação dele no painel de revelação da Season 3, e ele tá louco pra apresentar a nova operadora pra gente. Ele ainda mencionou que ele só deve retornar a painéis de revelação de alguma temporada na Season 3 do ano 10, o que indica que só teremos uma outra arma nova daqui um pouco mais de um ano, infelizmente. Pô, de verdade, eu fiquei muito triste que essa informação do Siege 2 era falsa, porque ela complementou muita coisa que eu mesmo tinha escutado de diversas fontes. Como, por exemplo, que eles queriam anunciar essa nova versão do Siege durante o Invitation no Brasil e acabou não acontecendo, essa transição do competitivo entre as duas versões, a vontade de tornar o jogo free-to-play, agora o meu único pedido é que os devs entreguem algo que justifique essa escassez de conteúdo que a gente tá recebendo. Se a gente for parar pra analisar, a Ubisoft foi removendo tudo que era divertido no Siege ao decorrer dos anos a ponto de parecer outro jogo, lançando arranque de 2.0, impedindo câmeras da Valkyrie no lado externo do mapa, removendo todos os spots que dava pra acessar com o escudo e a Zami, foi destruindo o hype que existia em tirar skins novas nos alfapacks, o mousetrap não funciona porque ele não bane os adaptadores de mouse teclado, cheater pra tudo quanto é lado e a lista não acaba nem tão cedo. Eu espero de verdade que essa espera pra 2025 justifique muita coisa porque esse ano tá bem complicado por enquanto. Por ora o que a gente pode fazer é torcer e aguardar, faltar um pouco mais de um mês e meio pra chegada da terceira temporada, que promete melhorar a situação bizarra que a Operação New Blood deixou o Siege. Infelizmente essa notícia do Siege 2 era falsa, mas fé que logo mais teremos notícias oficiais animadoras a respeito. Por ora, muito obrigado pela companhia e obrigado aos nossos membros, é graças a vocês que a gente consegue fazer mais vídeos acontecer nessa qualidade e nesse ritmo de postagem. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Até mais galera, fiquem com Deus.